Milongueando algumas coisas lá pras bandas da fronteira Tomando alguns cavalos, pouca prata na gibeira Me criei lá na campanha, me esquentando nos galpões Montando em aporreados, amarguendo solidões Deste jeito eu levo a vida num estilo galponeiro Sou ginete, sou bagual, sou cantor e guitareiro Deste jeito eu levo a vida num estilo galponeiro Sou ginete, sou bagual, sou cantor e guitareiro Esta é a minha sina, é o dom que Deus me deu Cada cavalo que dou são regalos que são meus Esta é a minha sina, é o dom que Deus me deu Cada cavalo que doumo são regalos que são meus Herança de meus pais, meus avós, meus ancestrais Andar pela querência, a procura de ideais Herança de meus pais, meus avós, meus ancestrais Andar pela querência, procura de ideais Deste jeito eu levo a vida num estilo galponeiro Sou ginete, sou bagual, sou cantor e guitareiro Deste jeito eu levo a vida num estilo galponeiro Sou ginete, sou bagual, sou cantor e guitareiro Sou cantor e guitareiro Sou cantor e guitareiro Sou cantor e guitareiro